Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou estar iniciando para vocês com o more view dessa máquina aqui, ó. Vou estar falando um pouquinho sobre ela. Não é pública, gente. É uma máquina que eu comprei e eu achei interessante falar sobre ela porque é uma máquina que, tipo, não é do nosso costume, do nosso hábito, né? Pelo menos pra mim, não é. Então, desde que pra muita gente também não é, no Brasil eu nunca tinha ouvido falar sobre uma máquina assim. A não ser, tipo, que existia limpeza, né? A lavagem é seco, porém, é... Pra mim, né? E acho que pra muitas pessoas é um trabalho mais profissional. Enfim, então eu comprei essa máquina aqui porque eu tenho um local pra ela onde eu quero usar que é as minhas cadeiras, né? Pra quem me acompanha aí viu que eu comprei cadeiras pra minha mesa e elas são destopadas, né? São de pano. E eu já comprei ela na intenção que eu sabia... É, na intenção não, mas eu comprei ela sabendo que eu iria ter um trabalho extra, né? Que é um cuidado extra pra não sujar e tal. E também que eu iria impermeabilizá-las, enfim. Porém, impermeabilizá-las tem ajudado muito, sim. Porém, tem uma cadeira específica que é onde o Brian senta, que é uma cadeira onde derrama mais coisas, né? Derruba mais coisas. E com isso eu tenho passado o pano com mais frequência e sai o produto da impermeabilização e vai acabar manchando, encardindo, não fica aquela limpeza, né? Então eu comprei essa máquina pensando nas minhas cadeiras, porque, assim, elas não são extremamente caras, mas também não é baratas. Porém, eu quero ter elas por muito tempo, pra valer bem a pena o preço que eu paguei, assim, barato, né? Mas, tipo assim, mas que é um barato que valeu a pena, sabe? Não um barato onde eu vou ter que logo trocar as minhas cadeiras. E eu queria muito cadeiras de estofados, né? Então, assim, pra mim manter elas, tem que ter alguns recursos aí, algumas coisas que tenho que estar fazendo pra mantê-las. E também, futuramente, eu quero trocar o meu sofá. Hoje ele é corino, mas eu quero trocar para tecido também. E então eu já vou ter algo pra poder manter ele também. Existem os aspiradores, né? As marcas de lavar e secar, de lavar maiores, né? Que é pra carpete, outras coisas. Porém, não é uma coisa, assim, do meu interesse, porque eu prefiro pagar uma empresa para fazer essa limpeza dos carpete. Eu paguei, estando aqui nos Estados Unidos, em quase seis anos, eu paguei uma vez que foi aqui pra essa casa quando nós se mudamos, né? Fiz a limpeza do carpete. Apesar que vamos trocar ele, mas no momento eu preferi fazer a limpeza pra mais pra frente poder estar trocando. E essa máquina aqui, eu já vinha pesquisando ela e uma outra. Porém, eu não gostei muito da outra, o design da outra, a cor também, não gostei muito, sabe? E essa aqui promete, tipo assim, power, tipo sucção, entendeu? Então, eu interessei muito o título dela, né? Me chamou muita atenção. E o design dela também, ó, a cor também eu gostei. Então, assim, foram algumas coisas que me chamou a atenção para essa máquina e o preço também era, tipo, parecido com a outra que eu estava analisando. Eu paguei nessa máquina, ela custava R$120,00 e eu paguei R$90,00, eu acho. É R$90,00, eu acho R$90,00, gente. Então, agora que ela tá na promoção, né? Ela custa R$119,00, acho que R$89,00 na promoção. E aí eu também comprei esse produto, que eu paguei... Ele tem um litro R$470,00 e eu paguei nele R$22,00, não, R$23,00 no produto que é para limpar. Esse aqui é para carpete, ó. Então, assim, dá para limpar as cadeiras também, remove manchas permanentes. E aqui nessa máquina, que fala que ela é bem potente na sucção, ela remove manchas que tá lá há bastante tempo, sabe? É uma máquina portátil e ela limpa carpete, sofá, carros. Então, assim, é uma máquina mais convencional, acho que eu posso dizer, né? E aí, então, eu vou abrir ela com vocês aqui agora. Aqui fala, pelo que eu entendi, ela vem com uma... Deixa eu chegar mais perto. Ela vem aqui o... Esse... Essa pazinha aqui, essa outra de limpar. Essa aqui, eu não sei o que que é, gente. E, pelo que eu entendi, vem um produto também, o fio dela, o cabo, né? Tem 15 fit. Gente, esse aqui é um review, né? Bem, assim, caseiro, que eu quero dizer assim, tipo... É... Uma pessoa, né? Que não tá sendo paga para fazer, tá, gente? Então, assim, vai ser bem caseiro. Ó, essa aqui é a vassourinha que vem, né? Para poder limpar. Esse aqui é o outro, ó, maior. Então, o que mais é que vem aqui? Isso aqui, que eu acho que é o negócio do... Ah, tá. É o medidor, ó. E aí, vem o produto mesmo, gente. Um pequenininho. Opa. Permanente sem remover. Ah, tá. É um produto para remover manchas permanentes. Então, é ele que eu vou estar utilizando aí na minha... Nas minhas cadeiras. Apesar de não ter manchas permanentes, né? Tá. Então, isso aqui é algumas coisas que veio... Ah, agora eu sei. Esse... O install aqui... Não, não sei. Será que é esse aqui? O install, será que é um negócio de marcar... De coisa? De medidor? Eu comprei ela no Walmart, tá, gente? A caixa é bem maior. O que tem aqui? Acho que nada. Nada. É só um... Só papéis de proteção. Olha, bem pequenininha mesmo, gente. Bem legalzinha. Adorei. Olha. Não é leve, mas também... É... Não é pesada, mas também não é leve, assim, tá? Aqui tem um compartimento... Pra encaixar o cabo, ó. Pra depois você enrolar o cabo aqui, assim. O fio é bem grande. Aqui, ó. Acho que é onde vai colocar a... Ah, não. Esse aqui é onde vai colocar o cabo aqui, ó. Ah, e aí você encaixa... Aqui, deixa eu ver. Acho que é bem fácil de... Assim? Não, não é assim, não. Ah, tá. É assim. Bem fácil de encaixar e de remover. Fácil também. Scrub sucção. E agora... Ah, aqui vem o manualzinho de como eu vou utilizar, ó. Aqui é onde eu vou colocar o produto e tal. Aí eu forma, ó. Vou espirrar, depois eu volto... É... Como que fala? É... Sugando, ó. Bem fácil de usar. Aqui é onde vai o produto. Tem uma linha aqui falando até onde pode colocar o produto. Vou ter que ver aqui, ó. Small area. Bem fácil. Esse aqui é o quê? Ah, tá. Esse aqui é onde vai sair a sujeira, será? É. É onde vai puxar a sujeira, gente. Ó. Quero só ver. Olha, como que eu coloco pra ele? Tá, tá. Que cor que vai sair essa cadeira, gente? Bom, e é isso que vem aqui dentro. Eu vou... Powerbatch editado, presser, set, check, boro, formula, não, não, não. Vamos ver... Ah, quanto... Eu vou ver aqui agora, gente, como que eu vou colocar a água, até onde coloca, tudo certinho. E vou mostrar pra vocês, e falar pra vocês, tá? Bom, gente, deu pra entender mais ou menos aqui. Acho que conforme eu for usando, sei lá, eu vou aprender. Mas, de mão assim, é o quê? Aqui tem duas marcas. Tem essa, large area, water, mais o produto. E aqui, small area, water, mais o produto. Como ali é uma parte pequena, então eu vou fazer essa aqui, ó, small. Aí eu vou colocar a água até aqui nessa risca. E aí aqui, ó, tem a quantidade do produto, ó. Pera aí aqui, ó. Se é small, é 0.5 OZ de produto ou 1 OZ de produto. Então eu vou colocar aqui o... Esse produtinho. É bem pouquinho, gente, pra... A quantidade de água, bem pouquinho mesmo. Quer ver? Eu vou abrir aqui pra vocês. Ó, eu vou colocar aqui, então, a quantidade de produto. Aqui. Ai, espero que eu não derrupe. Tem um cheirinho muito gostoso, gente. E o resto de água. Ó, coloquei lá a água. Ainda faltou um pouquinho ainda, mas tá bom. Aí eu vou fechar aqui, ó. É assim? Não, é assim. É assim. Tá bem fechado, tá? E aí a gente coloca aqui, assim. Esse, assim. Pronto. Olha. E agora... Vou... Ai, que bonitinha, gente. A gente achou bem mais bonitinha essa aqui, ó. Aqui é a marca dela. É... Vou ligar ela. Vou colocar... Esse aqui, ó. Esse maior aqui, assim. Tem esse aqui pra fazer os... Os cantos, ó. E aqui é onde faz a sucção, ó. Aqui. Bora lá, gente. Ó, minha cadeira até que não tá tão suja. Mas tem umas manchas. Deixa eu ver aqui. E ela tá, tipo, meio que ficando... A começar a ficar encardida, sabe? Tá vendo aqui, ó? Que tem umas manchas, ó. Aqui, assim. Não dá pra ver muito pela câmera. Eu achei que fosse dar pra ver. Ó, tem uma outra mancha aqui, uma aqui. Não são muitas. Mas eu percebo que tá começando a ficar encardida, sabe? Então eu não vou deixar... Deixar chegar nesse ponto. Aí aqui tem o... Você aperta aqui, ó. Pra poder espirrar. Aí você esfrega. Deixa eu ver isso aqui. Ah, é meio agressivo isso aqui, hein? Será que não vai esfregar minha cadeira? Tá, vamos lá, então, né? Tô achando meio agressivo, gente. Para minha cadeira. Bom, vou... Com calma. Vou ligar aqui. Acho que vai fazer barulho, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha, passei o produto. Só de passar já saiu uma mancha, olha. E agora eu vou começar a puxar. Quer ver? Eu vou ligar e aí eu vou colocar no... Música, alguma coisa, pra não ficar barulhento, tá, gente? Aí vai puxar aqui, ó. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Vou colocar aqui a máquina. Ó, tá vazio aqui. Vamos ver a cor da água. Vai sair muito suja, vai sair tranquila. Acho que não vai sair uma coisa muito suja, não. Mas vamos ver. Antes de eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu te falar. É um pouco de coordenação, sabe? De como saber usar. Mas pra esfregar, basicamente, é isso, ó. E daí pra você fazer a sucção, é pra frente, assim, ó. Eu tava fazendo errado. Achei que era fazendo assim, ó. Mas não, é limpar e fazer a sucção assim, ó. Aí a água vai saindo por aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Eu achei que não fosse sair tão sujo, mas isso aqui tá imundo. Olha a cor dessa água. Chocada. Olha isso aqui. Peraí. Olha, gente. Ai, tá pesado. É pouca água, mas olha isso aqui. A cor. Creto. Olha ali. Muito sujo, gente. Achei que não tava tão sujo assim, não. Tava sujo, não. Tava imundo, olha. Olha isso aqui. Um caldo. Aí, gente, ó. Eu tava tirando aqui primeiro pra ver como é que é. Mas é super simples. É, você desencaixa isso lá, né. E aí você tira essa parte de cima. E aí você pode... Aí aqui tem esse espaço. Aí você joga fora. Onde você quiser. Eu vou jogar aqui na pia, ó. Olha. Nossa, olha. E aí... Lavar, né. Vou lavar tudo aqui. Mas antes, deixa eu falar pra vocês. Eu lavei essa daqui, né. E... Eu vou esperar secar. E hoje, ó. O tempo não tá sol, gente. Tá. Muita chuva. Já recebemos até avisos de tornado. Até nove horas da manhã. Se bem que já passou nove horas, né. Então... Aí as outras. Eu vou lavar outro dia. Também não tá suja, ó. Mas tem umas manchinhas. Algumas coisas. E... Olha pra vocês. Tá vendo, ó. Que tem alguns... Algumas manchas. E aí... Olha aquela lá, ó. Tem umas manchinhas, ó. Tá vendo? Tá meio encardido. Essa aqui é aonde a Lorena senta. Essa aqui é o Leandro. Aquela ali sou eu. A lá é a Vitória. E a que eu lavei aqui, ó. É onde o Brian senta. Então... É... Vou esperar. Ficar mais quente o tempo, ó. Que tá chovendo. E aí eu lavo as outras. E vou esperar aquela ali secar. Pra ver se não ficou manchado. Nem nada disso. Entendeu? Então vamos esperar. Vê aí como que vai ser. Gente, vou fazer uma torta de frango. E vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha torta. Tô colocando aqui dois peitos. Com uma... Uma ou duas colheres de sal. Pra não ficar aquele peito de frango sonso. Aqui eu tô tentando colocar um... Caldo de galinha. Com uma mão só. E aí foi. Quase. Aí, sucesso. E agora... Vou colocar um pouco de... Tamaric. Pra... Dar uma corzinha no frango. E não ficar aquele frango branco. Que eu não gosto. Mexi. E agora eu vou cozinhar ele. Por... Quarenta minutos. Pra ele... Trinta minutos... Não. Quarenta. Não. Trinta minutos. Pra ele despedaçar mesmo, gente. Olha, gente. Já cozinhou o frango. Aí agora eu vou colocar no meu triturador aqui. E vou... Triturar ele bem pequenininho. Se não tivesse isso aqui. Eu ia bater na batedeira mesmo. Que eu acho melhor e menos perigoso do que fazer aquele chacoalho na panela de pressão. Porque uma vez eu fiz e entupiu o buraquinho do... Da saída de pressão. E eu não vi. Mesmo lavando. Pra poder tirar. Eu tive que tirar com uma agulha. Então, assim. Achei muito perigoso. Então, agora eu faço no triturador. Mas se não, eu fazer na... Usar a batedeira mesmo. Só a parte de cima. Sabe? Gente, comecei a montagem da torta. Eu coloquei metade da massa que eu bati no liquidificador. Coloquei um pouco do recheio do frango que eu fiz. E eu estou usando esse requeijão pra colocar em cima da primeira camada de frango. Aí agora, coloquei aquela camada de frango. Coloquei bastante requeijão bem generoso. Aí eu coloquei o queijo mussarela por cima em fatias fininhas. E coloquei o restante da massa da torta. Frango, gente. E depois eu misturei milho e palmito. Mas isso fica ao critério de vocês aí, a gosto do que vocês gostam, tá bom? Gente, minha torta já está pronta. Não mostrei pra vocês, mas por cima daquela massa eu coloquei queijo ralado, parmesão e coloquei orégano. Levei ao forno a 350 Fahrenheit. Aí vocês convertem aí pra ver quanto que dá em graus Celsius, né? E eu deixei até o queijo ficar assim, ó, mais douradinho. O queijo parmesão por cima foi o tanto de tempo que ficou. Acho que uns 25 minutinhos, mais ou menos. Chama suas irmãs pra nós comer. Tchau, 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 tchau. Gente, dia seguinte vim aqui falar sobre a máquina. Tá até ali no fundo. Utilizei ela somente pra fazer uma cadeira. Não fiz mais porque o tempo não está muito bom aqui por esses dias. Não tem sol, sabe? Tá abafado e úmido, sabe? Então, tipo, acho que não é legal fazer isso agora pra, sei lá, vai que fica fedendo e tal, né? Eu fiz ontem somente em uma. Vou mostrar pra vocês. Não fica fedendo, não ficou manchado. Ficou normal, ficou com um cheiro bem gostoso. Um cheiro leve, sabe? Assim, sei lá, um cheiro bom. Não sei explicar. Mas gostei muito, gente. Vale super a pena. Quem estiver precisando comprar uma, acho super válido ter porque, assim, foi um resultado que eu adorei. Não é difícil. Não é algo, assim... É lógico, tem que fazer ali, tipo... Ele não é trabalhoso, mas também não deixa de ser. Enfim, é algo leviano de se fazer, sabe, gente? Você tirar ali, tipo, acho que umas duas horas. Depende aí do estado que tá, né, do que você vai fazer. Eu gostei. Super aprovada. Minha primeira aquisição, né, desses objetos e gostei muito. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem. Olha, gente. É que aqui dentro tá meio escuro, sabe? Sei lá, mas, assim... Gostei muito. Ficou limpíssima. Opa, não tá focando. Aí, focou. Mas, assim, muito bom, gente. Muito bom mesmo. É... Deixa eu pegar a outra aqui, que eu quero... Que eu não fiz ainda. Ó, tá vendo? Tá manchada. E a outra ali... Nossa, ficou ótimo, gente. Ótimo, ótimo, ótimo. A luz aqui não ajuda muito pra vocês verem, mas... Dá pra ver, ó, como essa aqui tá suja. E aquela ali não está. Agora eu vou comprar o produto pra impermeabilizar elas. Vou colocar... Acho que eu devo ter aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. O produtinho que eu uso pra impermeabilizar as cadeiras é esse aqui. Ele é muito bom. É... Gostei muito dele. Porém, né, gente, se ficar esfregando, esfregando, esfregando muito, caba saindo, né? É... Eu tenho pra mim que ele sai. Não sei se isso é certo ou não. Mas como eu tava, tipo, quase todos os dias, caiu uma coisa, eu passava o pano. Caiu uma coisa, eu passava o pano. Essa aqui, ó, ontem foi do Brian sentar aqui. Ele acaba derrubando as coisas. Fiz carne de panela, sabe? Olha aqui onde que tá. Mas, assim, super indica esse produto e super indica a maquininha de fazer a limpeza. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueça de avaliar o vídeo, deixar o seu like. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Curte, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo pra vocês. Ótimo final de semana, porque hoje é sexta-feira! E até mais, gente. Tchau!